Eu não propondo isso, mas eu vou pegar o seu galo Eita ferro velho Ganhei esse rução verde aqui pessoal Ganhei não, peguei ele né Olha que da hora os poderes dele Ele taca essas pedras aqui nos bichos também O som verde é brabo Ele é da mesma raça daquele urso de choque Que eu considero ele Aí Toma Que é sniper Vem pra vala É bom a gente vir aqui sempre Pessoal onde tá esses caçador aqui Toma Que além da gente pegar munição aqui com eles A gente sempre tem um Pau novo aqui Sempre é bom ter um pau novinho Pra gente pegar aqui Já tá cheio minha maleta Desgrama Deixa eu ver o que tem aqui Que a gente pode rangar Eu já tiro aqui Isso Junta com essa aqui Beleza Não tem mais nada pra comer aqui não Eu jurava que tinha mais coisa de comida aqui Tem que ir lá na maletinha Guardar meus negócios O que que tem aqui Tá brilhando aqui Sempre eu volto neles aqui Tem vezes que eles não aparecem Porque bugou Tem vezes que eles já aparecem de novo A gente montar nele Tem não Tem que fazer aquele A cela Foi pra vara Pinguim Sinto muito Só queria De capturar Pau pinguim Você não me deu escolha Você é execução Eu fiz uma segunda base aqui Pessoal A gente tem aquele Muito daquele minério aí Finalmente descobri Pra que que serve esse pau Esse gato frajola Mossego aqui Que é o pau-bete Não sei o que Parece o zombete Lá do pokémon Ele serve pra Destruir aqueles minérios Que a gente precisa Pra fazer os lingotes de metal Então É muito bom você ter ele Porque sempre você vai ter minério aqui Se fazer uma base No lugar que tem minério É muito bom É uma boa ideia Pessoal 51 já Beleza A gente vai lá na outra base Pra mandar fazer mais Mais Lingote aqui Pra gente que O bichão tá avançado aqui Pessoal Já avancei bastante aqui Na questão de evolução Vocês podem ver Eu já tô com a base nível 14 E a próxima evolução Eu já vou poder ter 3 bases Vai ser bom Fiz aquele trem ali De fazer Esfera aqui Fazer as esferas de pau Depois eu vou fazer uma de Tá pedindo pra fazer uma de arma ali Mas eu não tenho disponível De arma Não tenho disponível É É Como é a chama que eu tenho disponível Já Já tá cheio de comida aqui Beleza Vou guardar algumas coisas aqui Opa Cimento Bom Não sei se o cimento pesa Eu tenho disponível Uma de De materiais De alta qualidade Alguma coisa assim Aí você tá pedindo pra fazer a de arma Pra me evoluir de novo Fiz o gerador também O chão tá Tá cabuloso aqui E não tem vaga Vou ter que construir outra caixinha dessa As caixinhas já tá tudo cheio Vamo aí Constrói aí Meus parceiros Colocar aqui o prego O cimento Esse negócio aqui Da estabilização Antiga Essa estante de chifre Que eu não sei de onde arrumei tanto chifre Minero não Minero Vou deixar aqui Que eu tenho que pôr ele ali Acho que eu achei uma dungeon Pessoal escondida Ali perto daqui Esse cara Vamo lá Averiguar Depois que chega nesse nível aqui A base fica praticamente Alto suficiente Pessoal Ainda tem esses idiotas Tentando invadir aqui Mas Praticamente Eu tô alto suficiente Eu construí aqui Outra Outra porta Pra me Dar uma segurada Vamo ver Quem que é os idiotas Que tá vindo agora Ué Eles entrou Como Tá aberto Gente do céu Está arregaçando Meus cabocinho Aqui Gente do céu Tá atorando Aqui Tem ele em cima Ali Tem ele em cima Tem ele em cima Eu não estou ativando Essa espéria Daí Foda Mãe Funciona Essa espéria Nesse maldito Que é isso Que é isso Agora vai Esse bicho É forte Agora ele morre Como é que essa Redisgrama entrou Aqui Afinal Que eu não entendi Até agora Eu também Eu também Eu também As bolas Não serve Nesse Sumiram Os malditos Nossa senhora Arregaçou Meus pau Ali Botou fogo Em tudo Eu quero saber Como é que essa Desgrama entrou Aqui Tá tudo cercado Aí Safadeza Mandou Esses malditos Selvagem Aqui Nú Acho que Quando a gente Vai ficando Mais forte Pessoal As invasão As invasão Também fica Mais poderosa Nú Falta Torando Aqui Botaram fogo Em tudo Ei Desgrama Tô tomando Dano Aqui Não sei De que Deixa eu recuperar Meus Coleguinho Aqui Volta 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 Arrumar Outro Desse O que que eu tô tomando Dano Gente Essa coisa Aqui faz O que Mineração Bom Esse sapão Aqui Tá pegando fogo Meu Deus Do céu Tá pegando fogo Bicho Nossa senhora Esse aqui Tá bugada Tá bugado Deixa eu retornar Todo mundo Que o povo Tá muito bugado Aqui Volta pra pra dentro Do pokédex Acho que Isso aqui É o fogo Retardado Que veio depois Mas tu tá pegando fogo Aqui também É foda Deixa eu entrar Aqui Nalguma Dessas Coisa Que vai ser Fogo Não apaga Não Fico Que que é isso É o fogo Infernal Aí Quero ver Pegar fogo Dentro Da água O pior Que tá pegando fogo Dentro Da água Há um incêndio Solte os paus De água Para apagar O fogo Da base Ah, entendi Agora Desgrama Por isso Que eu tô pegando fogo Esses pichos Malditos Vem Fazer umas paredes De concreto Que você vai ver Malditos Mas eu parei De pegar fogo Por enquanto Vai lá Esse aqui É considerado De água Ele é gelo Só pinguim Sabe o que eu tenho De água Ah, tem esse aqui Também Vai lá Fazer só as mágicas Taca água Pra tu Conta ela Esse porco Velho Que eu não sei Que que é Ele é de Gelo Olha esse elefantinho Que também é água Ainda bem Que eu tenho Trezentas Pau de água Aqui Pessoal Senão Eu tava Lascado Esse aqui É de água É água Também E o megão Aê Gente Apaga o fogo Obrigado Volta pra Apagar a galinha Já construí Esse negócio Aqui Vamos lá Pra dungeon Que eu achei Que eu sou Que é isso Que é isso Que é isso Que é o cogumelo Que eu tinha feito Eu nem tinha lembrado Isso Eles devem ter Entrado por esse Canto Aqui Ou subido Pulando Ali Não tem lógica Né Esse Pau Foi Foi Spawnado Aqui dentro Da base Não tem lógica Senão Eu não vi Nem eles passando Os malditos Vamos lá Pra dungeon Que eu achei Pessoal Fica lá Perto daquele Daquela Primeira torre Que a gente Destruiu Nossa senhora Nossa senhora É meu O passarinho Tá nervoso Ele é igual um dois barris O que é que você está fazendo aqui na noite? Já era. Aproveitando que eu tenho 500 milhões de bolinha, de pau-bola. Vamos botar o terror aqui, em geral. O que é que está esse barulhinho? Essa arma aqui é muito boa, viu, pessoal? Você atravessar esses negócios sem o perigo de morrer. Não tem bala mais. Estou lascado. Nossa Senhora! Dois pelo preço de um. Coitado, já era. Vai lá, patarinha. Nossa, o macaco está... Fernizando eu aqui. O macaco foi para a vala. Vamos lá. É de ajo Me ajuda, passarinho Nossa senhora Pegar a sua agora Toma Ou você entra e você morre Você vai ser peca com bola normal Eu não quero nem saber Aí Pau bola normal Só para aprender Comer esse ovo aqui Comer cogumelo Todo mundo está com fome Esse urso Compa desgrama Está no rango Esse passarão também Com muita rainha Essa abelha é rainha Pessoal Eu peguei daqueles Aquelas abelhinhas que apareceu lá Quando eu estava pegando aquele gigante Sabia que tinha rainha Fala com vocês Depois eu vou fazer um vídeo Pegando uma dessas rainhas E pegar um daqueles Bicho que protege a rainha também Porque até agora Eu não consegui pegar um deles Opa Nunca tinha visto isso aqui não Esse bicho é bem resistente Já era meu Gente o bicho não dava nem para ver Toma Ele nem sentiu A pancada É meu Já era Falta só mais um deles Completar os dez Onde é a ponte Está aqui É estranho Tem vezes que surgem Umas dungeons Do nada Pessoal Provavelmente Esse é esse caso Olha minha base O sol está arregaçando Continuem trabalhando Já já a gente constrói Uma Linha de produção De alta qualidade Nessa direção O que eu vi Uma dojo escondida Aqui Olha nesse buraco A base dos caçadores Está ali pessoal Atrás da torta É uma torre gigante A primeira torre que a gente Dominou E aqui nesse Cantinho aqui Que eu achava Que não tinha nada Antes Apareceu Uma Uma dungeon Deixa eu ver se a base dos caçadores Está ali Tem vezes que as bases dos caçadores Ela não aparece Aqui Ela fica tipo Apagada Depois ela volta E aqui está Essa dungeon Aqui é do nada Olha pessoal Outra coisa boa Que eu fiz aqui também Foi colocar o Power No SSD Ele estava no HD Primeiramente Eu estava tendo muito problema Daqueles de travamento Quando eu Fazer a viagem rápida E agora vocês veem Que diminuiu bastante O problema com viagem rápida Porque Agora Eu não estou Diminuiu Não estou tendo mais isso Ah aquela dungeon Que a gente vende ali Mas tem outra Que eu achei ali na frente Também Essa aqui já Não é achada Essa aqui já Já fomos Janela Sempre que tiver Uma árvore estranha Daquela ali É sinal que pode ter Uma dungeon Por perto Pessoal Essas árvorezinhas Estranhas O que é isso ali Sentinela Ah ele é do bem Acho que ele está ali Para proteger Aqui cara Olha lá Viu sempre que tiver Essa árvore estranha Aqui ó Quer dizer que tem uma dungeon Essa aqui a gente Não foi ainda não Que eu gosto De ficar andando Sem para lá e para cá Que a gente acha Essas coisas interessantes Aqui né Esse aqui é level 13 Caverna da colina Vamos lá Vou tentar gravar Bem agora O caminho na minha cabeça Para mim não ficar perdido Igual aquele dia Pessoal Esse bicho aqui É bom de tempo É meu É meu Que isso Mais dessas coisas Tá cheio dessas coisas Aqui Esse bicho voador Não é bom Aqui dentro Esse buraco Não Vai ser Chicken Little Aí Regaçamos Da mãe Subiu ali Para tentar Matar eu Sacado Já era meu O outro saiu aqui Uai Os dois idiotas Saiu da pôrbola E morreu Prefere morrer Do que perder a vida Tem ali o sonhador Estão recarregando Aqui Porque Eles não comem De acordo Não Mesmo a sacola média Eles não comem De acordo Não O que que é isso Já era meu Existe não Olha que desgramado Foi parar lá no inferno Resistiu Desgramado Vamos gravar Isso aqui Quando tiver Um rio E uma parte Fechada Para a saída Já era Olha os Tentacqueel Ali Vai lá Chicken Little Bota o terror Lá Os Tentacqueel Não tem nem chance Contra o Chicken Little Chicken Little É nervoso Respeita Que estranho 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 Esse aqui O gulmelo Da caverna Tá bom Essa desgrama Só sabe correr Só Alguma coisa Aqui Nossa senhora Quase Você se entrega Você vai ser O mesmo nível Desse aqui O caixão Aqui parece o caminho Bem linear Dessas vezes Não tem aquele Labirinto Maldito Mas não Essa Dungeon É mais fácil Que a outra Nossa senhora Que buraco É esse Como é que Eu vou voltar Disso Ai gente Ai água Lá no fundo Chegamos Chegamos No final Da dungeon Aqui Jumento Veio Vão Chicken Little Ué Da alma De não sei O que Beleza Pra voltar Dessa inferno Aqui Vai ficar Chicken Little Senhora vai ficar Aí 200 anos Se não tiver Um certo nível De resistência Pessoal Recomendo Vocês Não virem Aqui nessa dungeon Ou não Que ela é Meio cabulosinha Esse negócio Aqui é um ponto Sem retorno Dependendo do nível De De resistência Que você tem Olha pra vocês Verem Tanto que comeu Da resistência Pra subir Um pedaço Só É três pedaços Então Ainda Você vai ficar Preso ali dentro Você tá Lascado Pra você voltar Armadilha Safada Viu Voltar lá Naquela parte E entrar Pelo caminho Da água Tem que escolher Outro É muito fraco Olha lá Rainha Bota o terror Lá rainha Nossa senhora Rainha Foda demais Hum Tem mais tiro Tem mais tiro De nada Tô lascado Deixa eu ver O que eu tenho Aqui Tirar Essa aqui Pra deixar Ah Se você tiver Essa arma Aqui também Você não precisa Ter muita Resistência Não Quero levar A gente Lá em cima Coloca aqui O machado A lança Vou colocar Isso aqui Será que eu tenho Flecha de fogo Não tem também Tinha flecha Normal Flecha de fogo E flecha de veneno Será que eu tenho Flecha de veneno Não tem também Tem desgrama Nenhuma Então Deixa só Arma Aqui Normal Mesmo Voltar De onde Que a gente Veio Aqui Desce Liderança Da abelha Rainha Que a rainha Que é muito lerda Também Escolhi Os pau Errado Pra vincar Agora que eu estou Com essa Lanterninha Cadê a lanterna Eu lembro que eu tinha Feito uma lanterna Onde que ela está Só Deus sabe Mas eu fiz Lá Não sei se ela Desgasta Com o tempo Lanterna Eu fiz Posso ter guardado Sem querer Ela também Desganta O velho Aqui Pega Respeita o moço Nossa senhora Que lugar grande O que é isso Tá ficando Interessante Esse buraco Aqui Né pessoal Depois eu vou Lá em baixo Ver o que é que tem Ali Nossa senhora O que é que é o chefe Aqui da área Tão de sangue Que o maldito tem Pegue esse gigante Pra mim Vai ser meu gigante Vai ser meu gigante Aê Peguei o mega depressão Peguei o mega depressão Ainda completei o 10 Ali Oh beleza Depressão gigantesca É meu O que é que tem Nesse buraco Aqui Deve ser a saída Daquele buraco Lá na frente Que estranho Se não for a saída Como é que sai Daquele buraco Se não tiver Essa arma De De alpinismo Aqui Você tá lascado Acho que vou usar Essa arma de alpinismo Aqui Agora Pra lá em cima Gente O que é isso Aqui O Mewtwo Nossa senhora Esse Mewtwo Aqui é mega Ele não tem perna Não? É uma lesma Lesma com asa Que susto Essa filha da mãe Tá aqui Me assustou O que é isso Entrei dentro Da parede Aqui Olha eu querendo Me lascar Aqui no game Vou desenvolver Arruma ali Um buraco Na parede Se a gente Entra A gente se lasca Não tem nada Não é pra cá Gente O que é isso Que desgrama É essa Gente Que doideira Ganhei rubi Não sei o que é rubi Fruto da técnica Do tiro de poder Esse aqui Me livrar Aqui é do pão Aqui Não é Esse me livrar Do pão É só o que é Aqui Vamos ver Quem é que eu vou Dar esse tiro De poder Aqui Não sei né Passarinho Tô cultivando Ou você vai me voar Em cima de você Masca de não sei o que Que bela Noi E essa coisa Que que é isso Saída Masmorra Olha a saída Da dungeon Provavelmente Aquela primeira dungeon Então deve ter Algum chefão Pessoal Que eu não consegui Chegar nele Me perdi Lá e tal Explodi Lá de novo Ver se eu Se eu acho Alguma coisa Diferente Vai saber Né Fica aqui Já era O que que Esses bichos Tá caçando Aqui em cima Eu não sei Não dá Nem pra acertar Esse Ok Agora é só A gente Chegar um Caminho Reto Já tem Essas Desgram Aqui Toma Atalos Que não Já 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 Não dá nada essa desgrama Isso aqui deu uma pau-bola A não ser que isso é uma atualização Que mudou aqui a... Já era, coitado Já era Aquele mapa aqui dentro da dungeon, não tem Nossa senhora, 3 pelo preço de 1 Oh, o atalho Oh, o atalho Eu acho que o Zoro é só esses idiotas aqui já, velho. Já era. Não sei se a gente vai comer isso aqui, mas eu vou pegar esse trem aqui, né? Vou olhar pra cima também e pra baixo porque... Aqui eu já tinha vindo e não tinha saído, né? Ou tinha e eu não vi. Dá uma olhadinha aqui mais de perto, né? Não custa nada. Realmente aqui não tem saída. Vamos lá na outra entrada. Aqui de novo essa desgrava desse bicho. Tem um caminho pra... Caminho. Tem um caminho pra ele. O que diabos de fogo é isso aqui? É só uma... Uma tocha. Deve ser aqui esse caminho Aqui essas flores Ou aqui é de onde que eu vim Eu já tô perdido Eu falei que me esforçava pra não perder Eu já não sei nem onde que eu tô mais Opa, achei um Tesouro aqui, eu não tinha visto isso antes O que que é isso aqui? Então já é paludio É mais desse tamanho Aqui também não parece ter nada Sem saída também Esse labirinto maldito aqui Aí Pensei que eu já tinha terminado o tutorial Não tinha terminado Ou apareceu mais isso aqui, né Visite a zona de caça proibida Não sei o que Já era Aí que caminho ali O que é isso, né Tá verde ali Deve ser só aquelas desgramas Daquelas Cogumelo verde, né É como eu pensei Deve ser só aquelas Não, aqui é de onde que eu vim Ué Essa dungeon aqui parece ser diferente Não tem final não, hein Só um labirinto maldito mesmo Pelo que parece Não tem final não, hein e aí o lugar que eu acho que já vim esse grama de labirinto e aqui é a entrada o pessoal acho que é só lá mesmo que tem diferença não é que parece ter diferença de nada não se quer entrar vamos ver o caminho que é aquele ali só de desencargo de consciência só um abirinto é um jeito só Tchau. 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 Vai para o pokebola. Vai para o bola, maldito. Já foi. Já fui. Já foi saber o destino dele. É isso pessoal. Já trazei pra vocês uma dungeon só que eu tinha achado Mas agora eu descobri que todas as dungeons Tem final Beleza Vou encerrar o vídeo por aqui Se vocês gostaram do vídeo, deixem seu like Pra ajudar o canal a crescer cada vez mais Se inscrevam pelo Youtube Se não são inscritos ainda, se inscrevam E se já são inscritos, continuem e sigam no canal Por exemplo, vão surgir os nossos detertos Onebox, gameplays, tutoriales e tudo mais Só no lado da tecnologia, pessoal Também não esqueça de marcar o sininho, né Pelo lançamento de novo no canal, vocês vão receber notificação pelo Youtube Falando logicamente que eu lançamento de novo no canal, né Se quiserem dar aquela força pro canal compartilhando os vídeos, façam Desde já, agradeço, Morox, tem me dado Muito obrigado, de verdade Já somos quase 3 mil inscritos aí, graças a vocês Já, já a gente chega lá Consegue alcançar esse objetivo E vamos traçar um novo aí, né Pra que tá sempre crescendo Bom, é isso, pessoal Até mais Tchau 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 Tchau